Eu queria falar pro prefeito que eu quero resolver o problema da minha renda. Que eu não tenho renda. A única renda que eu tenho é minha escassinha. Que já tá toda puída porque eu tenho ácido úrico. Poupa de cor... Estamos sem sinal, corta a transmissão. Deixa eu me manifestar. Alô, prefeito. Olha só, nós estamos precisando de cuidados, nós estamos precisando de remédios. Porque nós estamos aqui todos perdidos e desesperados. Nós estamos precisando. Tu tá precisando de vergonha à tua cara, mostrando esse respeito aí? O prefeito vai cobrir o teu buraco. Ah, vai. Ai, gente. Não dá pra isso, não. Cadê que eu dar um braço pra ficar preso num buraco com o homem? Que louça. Não dá. Vamos pra dentro. Vamos, acabou a palhaçada. Pode acabar a matéria. Olha o que você fez com o meu programa. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tava radiante. Bora agarrar. Eu tava radiante, moça. Você tava ótimo. Você tava ótimo. Você tava ótimo. Olha aqui. Negócio que eu tenho que resolver meus problemas, hein? Kraut, preciso de tu. Aqui. Cadê? Alas, porque esses negócios de sarajando dentro do buraco não vai pagar minhas contas, não. Eu tenho que resolver a situação e resolver agora. Então, vou pegar teu... Vou fazer você de... Não tenho mototáxi. Você vai ser meu prancha táxi. Pode ser. É... Então, vambora. Não, mãe. Por favor, não vai, mãinha. Ah, vai palhaçada. Vai palhaçada, grosso. Eu vou numa hora, eu volto na outra. Vai entrar aqui. Mãe, por favor, não vai. Gente, eu não queria ficar orfa. Caralho, tu deveria ficar orfa de pai, brother. Porque esse aí só serve pra beber cachaça, senhor Leste. Ei, ei, ei. Olha aqui, Marraia. Eu quero muito respeito comigo, tá? Tem muito respeito e tem mais uma coisa. E falando por cachaça... Alguém achou alguma branquinha por aí sobrando? Olha aqui, gente. Eu vou dizer uma coisa, eu tô com a Brit. A graça não devia ter ido, não. Olha aqui, Sueli. Eu acho que você também que não devia se meter nas coisas dos outros, entendeu? Nossa, bicha, mas você tá nervosa. Eu tô repórter. Nossa! Não é nada disso. Pensa bem, Maicon. Aquele peso todo em cima de uma prancha. Logo, logo, a graça vai levar um capote. Estamos vivendo uma tragédia aqui com a mãe... Mãe, graças a Deus, gente. Mãe, graças a Deus, mãe. Olha lá. Mãe, você tá viva. Eu tô viva e tô indignada. Olha a condição do mar péssima. Que mar, graças? O mar de lixo. Eu aproveitei e até fiz um mercado, sabia? Aqui, trouxe tudo pra todo mundo. Um legging pro Maicon. Ai, amei. Um gravador pra Geraldo. Ai, é que é a coleira pra cachorra da Sueli. Ai, que ótimo. Coleira pra você. Eu não tenho dessa cor. Cachaça, fumacita preta, mas é a catuapa, tá? Não, 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 não. Isso daqui, filha, vibrador, borboleta do prazer. Ela merece, ela merece. Tinha esquecido, trouxe da Lila. Aqui, tava na enxerga. Tá lindo. Vai. Ela tá assim, que eu fiz a escova nela, por isso que o cabelo tá bonito. Ai, trouxe também os legumes, tá? Pra poder fazer a sopa já, que o legume já tá ensopado, é só temperar. É. Ô, mãe, tu não vai dar nada pro Cráudio? O do Cráudio eu dei no caminho. Tá vendo? Ela deu, né? Peraí, dá licença, dá licença. Dá licença a você que eu falo aqui. Na verdade, a gente até conseguiu dar uma caroninha pra uma advogada. A gente botou ele na prancha por causa da enchente e carregamos ele. Foi, não foi, Graça? É verdade, foi mesmo. Já falou, agora dá licença. Sai, qual é, cara? Qual é? Eu quero falar com a Graça. Fala, o que que é, Matheus? Graça, estou orgulhoso de você. É verdade. Porque você teve uma ação maravilhosa. Só não tô gostando dessas brincadeiras com esse cara aqui. É só brincadeira. Mas tu não resolveu a parada do imposto de renda ainda. Eu não resolvi, mas o advogado que a gente deu carona vai resolver. Vai mesmo. Pessoal, vou processar a prefeitura o dinheiro que eu ganhar. Tu vai acertar a dívida com o imposto de renda. Claro, pô. Eu vou construir um do Prex aqui pra nós. Ai, que estima. Olha aqui. É o seguinte, aproveitar que tá todo mundo reunido. Vamos ajudar aqui que a gente vai arrumar essa casa porque a gente vai botar tudo no lugar. Vamos lá, você começa com o seu saco. Vamos lá, vamos para o seu saco. Maraca. Bora trabalhar com tudo. Gente, pega os negócios. Bora. 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 Ajuda um site daqui. Eu sei o site. Eu sei o site. Eu sei o site. Eu sei o site. Eu sei o site.